Oh meu Deus! Foi muito difícil escolher, entendeu? As três músicas da Etússia, desculpa, não deu, são três discos, a gente escolheu essas por motivos de afeto e de loucura, de representar o que a gente talvez não conhece hoje em dia, tem certas músicas que são lindas, mas acabam ficando na história, e aí a próxima canção, espero que vocês gostem! Obrigado! 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 Obrigado!